Aí porra! Vai lá, eu gritei no vídeo. Vai lá, eu gritei no vídeo. Viu, manda no mais baixinho assim ó, aí cê vai subindo. Não, cê vai errar. Não, cê vai errar, não tá? Não, foi fácil aqui. Vamos pro baixinho primeiro. Tá aí ó, vai mandando barulho de novo. Vai pra você pegar essa manha. Vai pra você pegar essa manha. Voltar com o slide. Vai pra você sentir que tem que subir. Aí, volta. Aê, vai comer aquela pizza então? Aê, vai comer aquela pizza então? Então fala aí pra clicar no sininho. Vira no sininho, se inscreve no canal e deixa o like. Tudo que é tão forte vai impedir. Vai pra você sentir que tudo que é tão forte vai impedir.